PONDER E MOCHILA RECORES ESPÓDIO PJ BRUNO MIXER O MORAL DOS PAREDÕES Mais um BIT PRODUTORA DJ BRUNO MIXER DJ BRUNO MIXER O MORAL DOS PAREDÕES Que mina sapeca Com essa tcheca perversa Te deixo molhadinho E você cai de perna aberta Que mina sapeca Com essa tcheca perversa Que mina sapeca E você cai de perna aberta Esse solinho Não vai sair da sua memória Hoje tem festinha Noite de lua cheia O clima tá esquentando Ninguém tá de brincadeira Vibe na piscina Que eu não tô de boveira Vibe na piscina Que eu não tô de brincadeira Mais um BIT PRODUTORA BUNDER E MOCHILA RECORES Que mina sapeca Com essa tcheca perversa Te deixo molhadinho E você cai de perna aberta Que mina sapeca Com essa tcheca perversa Te deixo molhadinho E você cai de perna aberta Hoje tem festinha Noite de lua cheia O clima tá esquentando Ninguém tá de brincadeira Vibe na piscina Que eu não tô de boveira Vibe na piscina Que eu não tô de brincadeira Toma, toma BUNDER E MOCHILA RECORES E CONTELO ESQUADRÃO NA FÁ PJ, BRUNO MIXER O MORAL DOS PAREDONHOS O CLIMA ESQUENTOU AQUI NO BAILÃO TIPO DANÇAS TOU DANÇAR COM TANTA RAPA NO CHÃO CONVOQUEI ESSAS PIRANHAS PRA FAZER O CATUCADÃO TOMA, TOMA, TOMA ENTÃO 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 Cato, cadame Puxa o solo, puxa o solo Ponta de mochila O clima esquentou Aqui no bailão Tipo dança, tô dançada Com tanta raba no chão Convoquei essas piranhas Pra fazer o cato, cadame Toma, toma, toma então Toma, 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 toma então Cato, cadame Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma então Toma, toma, toma então Toma, toma, toma então Mais um hit produtora Bunda de mochila réguas Explode